E olha isso, o Ayan chamou a nossa menina para o quarto dele, para fazer oba-oba. Fala SDK, tudo bom? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um episódio de Clover, a nossa dance more maravilhosa. No episódio anterior, aconteceu de um tudo, tudo mesmo, até a primeira vez da nossa menina, o seu primeiro oba-oba e também o primeiro oba-oba do Ayan. Eu não lembrava mais que esse casalzinho já tinha começado a namorar, só que eu lembrei que essa doida pediu ele em namoro na boate, do nada, sem ninguém mexer, sem ninguém fazer nada. E isso, no caso, ontem também, se eu não me engano. Então, estão os dois aqui, quase no horário do almoço, para poder comer alguma coisinha e oficialmente começar o dia. Os dois começaram um dia muito bem no dia de hoje, um dia ensolarado, vendo o som nascer juntinho. Essa relação aqui começou do nada, mas está sendo intensa do jeitinho da Clover. Ela se descobrindo, ela descobrindo as coisas, o que é bonitinho. Falando em descobertas, esse local aqui, ela não conhecia. Na verdade, conhecia por fora, mas nunca veio comer aqui. E o bonito do Ayan trouxe ela para poder almoçar bem aqui, lugar lindo. Espero que a comida seja digna desse ambiente. E a garçonete está vindo anotar o nosso pedido. Triste? Que mulher bonita! Mulher, sorria! Fica triste não, minha querida, fica não. O Ayan está contando para a nossa menina que ele teve que pensar melhor em relação a se tornar veterinário. Lembra que ele tinha entrado nessa carreira e tudo? Olha, a Clover disse alguma coisa que ele não curtiu muito. O que será que essa garota falou para ele? E bem na hora que ele estava contando do trabalho novo... Gente, ficou uma situação meio esquisita aqui, a gente está vendo tudo. A conversa está meio esquisita, mas deu certo aqui. E olha, a mamis. Ela viu a filha, não viu? Claro que viu a filha, ela está parada. Vamos aqui, amigavelmente, abraçar amorosamente a mãe. E se eu não me engano, a relação familiar. Lembram que estava rolando uma briga generalizada porque os avós não queriam que seus pais se mudassem daquela casa? Então, hoje, oficialmente, seus pais se mudam. Eles não querem nem saber. E falando nos pais dela, me lembrou que ela tem néctas em casa que ela quer dar uma bebedinha no dia de hoje. E olha o pedido maravilhoso que acabou de chegar. E olha o papis ali, ó. Claro, se a mãe está no lugar, o pai também está. O pedido está maravilhoso. A fome já bateu. Querida, come. Vamos comer isso daí porque senão não é hoje. E falando em hoje, hoje o Ayan não trabalha. Ele não trabalha quarta e quinta pelo que eu descobri. E deixa eu ver os sentimentos desses dois. Sentimentos sobre o Ayan. Ela tem uma conexão profunda e também lembranças de momentos felizes. Ok. E ela não vai falar com a mãe dela. E falando em mãe, família e tudo, me lembrei do cavalo. O nosso corvo, ele está desconfortável e hoje ela vai precisar dar uma atenção a ele. Ontem ela ficou saídinha demais. Então não tem condições. Hoje ela precisa focar. Nossa menina dando um beijinho no papis. Lembrando que todo mundo já conhece o Ayan. Eu acho que a única... Ah não, até a avó já conhece. Falando na avó, a avó nunca mais morre. A avó acabou de chegar aqui do nada. Só foi eu falar nela. Meu Deus. Que isso? E cadê a mãe da Clover que estava aqui? Ela não conseguiu cumprimentar ela de novo. Eu acho que ela foi se esconder da mãe. Que situação esquisita, meu Deus. O buchinho de Clover está cheio. Está quase cheio. Só precisa tomar a sua limonada. A Ayan já comeu a comidinha. Ele está quieto na dele. E a Clover está só olhando apaixonada para ele. O pai dela já deve ter notado alguma coisa esquisita. Sendo que esse namoro começou ontem. Então está tudo indo muito rápido. Muito mesmo. Mas essa criança aqui, está feliz assim? Porque o sol nasceu hoje de um jeito que ele nunca tinha visto na vida. E ele está muito contente com isso. Muito. E o avô acabou de aparecer. Gente, a família da Clover é em peso no restaurante. Que na verdade não é só um restaurante. É um shopping, está vendo? Dá para comprar as roupinhas aqui. Muitas roupas da Clover foram compradas aqui. É tudo no estilo da cidade. E eu estou achando que isso daqui não vai dar bom. Mãe, pai, vovó, tudo no mesmo lugar. Namorado, almoço. Não está dando muito certo não. Vamos aqui fugir. Terminar a refeição, pagar conta. Se despedir do amado. E partir o caso, gente. Vamos cuidar do corvo. Clover chegou em casa, mas vocês acham que ela veio sozinha? Não veio não, meu bem. Ela está super paqueradora, felizinha, contente. Mas os avós vieram junto com ela, gente. Não tem como virar para os avós e dizer Aparece mais tarde, volta depois. Como dizer não? E olha o avô. Já veio direto no violão. O avô está lindo, está um gato. Ela está apertada. Ela foi cuidar do corvo. Mas ela vai vir aqui conversar com eles, né, gente? Não tem muito o que falar, muito o que fazer, nem nada. Ela precisava vir aqui conversar, cuidar do corvo. Mas está tendo que dar atenção aos avós. É muito difícil. Ela vai alimentar ele com a mão. Nem sei se ela tem alguma coisa aqui. Tem sim. Ela tem uma romã. Ele gosta de maçã. Mas não tem nem maçã aqui. Deve ser por isso que ele está triste. Aqui é a nossa macieira. Mas não tem maçã crescida ainda. O corvo está muito, muito bolado. Meu Deus. O avô está paquerador. E a avó está empacada aqui, olhando para o corvo. Eu acho que ela deve estar julgando mentalmente sua netinha. Ou toda essa situação. Meu Deus. Minha neta não está cuidando das coisas direito. Só foi começar esse namoro. Sendo que o namoro começou ontem. A Clovis já está meio zoada em relação a cuidar das coisas. A não ter horário para nada já faz muito tempo. Desde que se mudou. E o corvo está desconfortável, gente. Já viu? Se sentindo entediado. Menino, cadê tua bola? Vem brincar aqui, criança. Brinca aqui um pouquinho. Rapidinho. E vem aqui na sua avó, Clover. Enquanto o corvo brinca. Vamos pensamentos profundos. Conversar sobre sonhos. Quem é Fred? Estou telefonando para informar que o avô do amigo do primo de segundo grau do seu tataravô... Tataravô não. Tataravô faleceu e deixou uma vasta fortuna somente para você. Gostaria de aceitar? Ela não precisa de dinheiro. E ela não é ambiciosa. Então, ela vai perguntar quais são as condições. 2.500? Oh, muito inteligente. Bom, há algumas condições. Mas uma delas é que não haverá condições se você perguntar se há condições. Portanto, não há condições, certo? Então, está ótimo. E ela está o quê? Isso é triste. Às vezes eu sinto que ninguém pode entender o que eu sinto. Porque ela é do signo de câncer. Meu Deus, vem aqui, corvo. Olha, o avô dela foi ajudar ela com o corvo. Que coisa linda. Esse corvo é maravilhoso. Vamos contar piadinha para ele. Abraçar. Limpar cascos. Vamos também escovar. Abraçar ele. E, meu Deus, o Ayan. Ayan está perguntando se eu quero ir à casa dele. Passar um tempinho. Acabamos de nos ver e ela falou que estaria ocupada. Então, não. Só depois. Só amanhã. Porque ela precisa de um tempo dela. Falando em tempo, ela nunca mais pintou. E nunca pendurou essas coisas na casa dela. As pinturas que ela fez dessa região aqui. Seria interessante ela decorar os cantinhos que ela quisesse decorar. Porque aqui já está decorado até a alma. Com os quadrinhos que ela usa. Vou pedir para ela vir aqui pegar um Nectar. Que é de fabricação dos Densmore. E oferecer para o povo. Vamos ver se ela consegue fazer isso. E, do nada, ela ficou concentrada. Este parecia um conselho muito bom sobre responsabilidade. Que pode ajudar a Clover em sua jornada pela vida. Eu não acredito. Eu falei para vocês que a avó veio julgar a Clover. Ela deu lição sobre responsabilidade para a Clover. Sobre cuidar da casa e começar a namorar. E a avó já garantiu a comidinha dela. Pegou uma sopinha de tomate que a Clover fez. Clover do céu. Vem aqui, Clover. Ainda bem que a casa está limpa. Só faltava isso. A casa toda suja e imunda. Vamos servir isso daqui? Vamos servir três doses. Do próprio Nectar. Que está envelhecendo ali guardadinho. Para os velhinhos. Vamos beber um. E dá para chamar para alguém beber. Vamos chamar o vô para beber. Ela já deixou da avó bem pertinho dela. Mas vamos chamar a avó para beber também. E o dela está aqui. Quem é o Jesse? Ei, Clover. Acho que tem uma quedinha por Arthur. Será que vale a pena tentar algo? Minha querida, eu mal lembro de você. Vou saber ou vou me importar de quem seja Arthur. Você que deve decidir. A tacinha da Clover ficou aqui. Vamos beber esse Nectar. Ainda bem que fome ela não está. Ela precisava fazer um xixi. Está tudo saindo de um jeitinho bem esquisito. Será que os avós querem desabafar? Está todo mundo bebendo suas tacinhas. Ainda bem por isso. Vamos contar uma história engraçada para o vô. E olha a avó toda apaixonada. Meu Deus. Meu Deus. Vamos perguntar, discutir cavalgada. Ela vai compartilhar dicas de cavalgada com a avó. A avó já falou que a Clover está precisando participar de campeonatos com o Corvo. Porque na família da Insmore já teve grandes campeões. E a Clover não participou de nenhum torneio nem nada até hoje. E olha o vô reclamando. Ele está furioso. O vô ficou assim furioso porque ele disse que os pais estão se mudando. Os pais dela estão se mudando hoje para longe sem necessidade depois de anos morando com os dois. E ele está tentando se entreter de alguma forma. A avó parece que está mais relaxada no dia de hoje. Mesmo sendo julgando. A avó já parece que está um pouco mais relaxada. A avó já está um pouco... A avó já está um pouco mais relaxada no dia de hoje. Porque ontem ela já chegou agredindo, batendo, jogando bebida no pai da Clover. O que é absurdo, né gente? Meu Deus. E a Clover, como eu fujo disso? Como eu fujo disso? Eu só queria cuidar do meu amiguinho cavalinho. Mais nada, gente. A Clover vai ter que sair de fininho. Senão, não vai sobreviver não. Ela vai vir conversar com o Corvo e dizer... Corvo, pelo amor de Deus, pega os dois e leva para longe. Tipo assim, porque não tem como. Vamos esfregar pescoço. E ela vai dizer... Olha isso, ainda bem. Porque ela já ia dizer... Vô, eu preciso... Olha isso, os avós indo embora, minha gente. Ainda bem. Porque ela vai vir aqui e ela já ia dizer para eles que ia dar uma passeada com o Corvo. Porque ele está precisando. E ela vai fazer isso nesse exato momento mesmo. Olha o vô possuído, indo embora. Vamos, Corvo. Vamos, Corvo, querido. Finalmente, vamos te dar atenção e a Clover vai poder parar de falar sobre a família dela. Ela veio morar sozinha para ter sua própria vida, mas mesmo assim... Tem sido complicadinho. E olha que bonito, gente. Ela ornando com o cavalo. Meu Deus, o Corvo não está muito afim, não. Nada de percurso. Vamos conversar com ele aqui mesmo. Corvo, querido. Corvo, querido. Vamos conversar. Conta a piada. Vai esfregar pescoço. Alimentar com a mão. Vamos dar uma uvinha. Eu sei que você gosta de maçã, mas você come tudo. Você vai ficar bem, meu queridão. Vamos chamar ele para poder beber uma aguinha. Conversar mais um pouco. Coçar pescoço. Aqui está meio sujo, mas não dá para limpar. Aqui não precisa limpar nem nada, então está ok. Aqui a água está boa. A casinha dele está tudo ok. Ele está entediado por algum motivo. Corvo, já sei. Ela pode ligar para o Ayan e perguntar se agora ele pode... Quer dizer, ela pode ligar para o Ayan, perguntar se pode passar na casa dele com o Corvo, para o Corvo fazer amizade com a égua do Ayan. Porque assim se entrete, porque ela já tentou de tudo e ele continua entediado. Porque assim a gente vai saber se ele vai se entreter por lá. Porque ela já tentou de tudo e ele continua com tédio. Porque dessa forma, dessa forma... Eu já sei. A gente pode ligar para o Ayan, perguntar se ele está em casa. Claro que ele deve estar. Se a gente pode passar por lá com o Corvo, para ver se o Corvo conhece a... Eu já... Tive uma ideia. A gente pode ligar para o... Tive... Tive uma ideia. A gente pode ligar para o Ayan, perguntar se a gente pode passar com o Corvo por lá agora. Para o Corvo fazer amizade com a égua do Ayan, por mais que os dois já se conheçam, se eu não me engano. Mas para ele se entreter. Ele está entediado aqui. Ele quase não tem muito espaço. E ele está desconfortável. O que é isso, querido? Está fingindo que é cavalo? Quer dizer, está fingindo que é árvore? Ele está fingindo que é árvore. Ele cansou de ser um cavalo. Para quê? Essa vida é injusta, cruel. Vamos ligar para o Ayan nesse exato momento. Ela vai perguntar para ele... Ei, Ayan, posso ir? Vamos ver se ele deixa a nossa menina ir para lá. Vamos ver se o Ayan responde a nossa garota. E agora que o Corvo foi beber água, está alimentado, limpado os cascos. Ayan está em casa. Claro que a gente vai com o Corvo até lá. E agora que a gente vai com o Corvo até lá. E agora que a gente vai com o Corvo até lá. E agora que a gente vai com a água do Ayan. E ela é toda bonitona. E a nossa menina não trocou de roupa desde de manhã. Pelo menos ela já tomou banho hoje. Vamos abraçar amorosamente o namorado. E eu consigo fazer com que o Corvo fique mais alegre e contente? Porque ele não está. Eu queria que ele fizesse amizade. O que é isso? Dá para vender cavalos? Jamais. Amigável. Habilidades. Não incentivar reprodução, gente. Dá para ter filhotinho. Incentivar socializar com cavalos. Rubi. Viu? Ele já conhece a Rubi. Mães do Ayan veio conversar com esse povo. Ayan é envergonhado. A mãe deve ter falado alguma coisa para fazer vergonha. Tadinho. Coisa de mãe. E a mãe está empolgadíssima. Ela vai perguntar sobre a aquisição de um cavalo. Porque ela já fez muito isso. Só para ter assunto. Vamos enaltecer os benefícios do vegetarianismo. Porque a nossa menina é. Vamos perguntar sobre o centro hípico. Vamos perguntar sobre o centro hípico. E o Corvo está aqui. Corvo querido. Fique em paz. Ele está muito irritado. E ele está fazendo drift? O que é isso, menino? Olha! Ele já deixou de ficar desconfortável. Eu estou achando que ele está ficando triste. Morando com a Corve. Acho que ele não está tão feliz por lá, gente. Que não tem tanto espaço. Não tem verde. Olha isso. E o que a Clover quer? Oba, oba com a Ian. Essa gostou, hein, gente. E olha o cavalo falando com o galo. Ou a galinha, sei lá. Meu Deus do céu, gente. E olha a Rubi, gente. Que aguinha bonita. Será que a Clover pensaria na possibilidade da alegria do Corvo ser o espaço que ele está tendo aqui e não tem lá? A Clover... A Clover... Clover, com certeza, notou que... A Clover, com certeza, a Clover, apesar de estar aqui com a Ian, notou o que está acontecendo com o Corvo, o amigo dela. Ele não está 100% feliz, mas ele já deixou de ficar desconfortável. Ele está bem aqui. Será que ela conversaria com a Ian de poder deixar o Corvo morando aqui? Quem cuida de 4 cavalos, cuida de 5, cuida de 6. E, pelo visto, o Corvo está fazendo amizade. Ou está só esperando realmente o amigo que cavala aqui fazer xixi. Sabe, gente? Ele não tem isso aqui. Ele precisa de amiguinhos. Ela vai vir aqui no Corvo, abraçá-lo. Vai conversar com ele. E vai incentivar a socialização com a Ruby de novo. Vamos ser amigos dela. E ele olhando para o xixi do outro cavalo. Ela vai escovar a pelagem dele. Ela vai escovar a pelagem dele. E vai dizer que ele quer... E também vai aproveitar... E a Clover vai aproveitar para conversar com ele, dizendo que... Não quer ver ele triste, desconfortável, nem nada do tipo. E que lamenta por ele não ter um espaço decente. Porque lá na casa dos avós, ele tinha um espação. Todo mundo já viu. Mas na casa nova, ela não pode dar isso. Ela vai conversar com a Ian sobre ele realmente poder morar aqui ou não. Ficar um tempo até ela conseguir um espaço maior, gente. Comprar uma outra casa. Porque aquela ali, para ele, não está fazendo bem. E ela pode visitar o Corvo todos os dias. Aqui ele vai ficar mais bem tratado. Não vai mudar para outro país, nem nada. Ela vai vir aqui e montar. Porque agora ele deve... Ela depois... Ai, o Corvo socializando com a Ruby. Bonitinho demais. Ela vai dar uma banana da terra para ele. Olha ela. Do nada escovando a pelagem da Ruby. E vai dar uma banana da terra também para a Ruby. E para esse menino aqui, ela vai se apresentar. Porque ela não conheceu ainda esse cavalo. Come bonitinho. Ruby bonita, coma. E ela segue com a vontade de fazer oba-oba. E o Necta que ela bebeu é uma euforia sutil do Necta. Os sentimentos inibriantes de beber o Necta envelhecido passaram. E agora estão gerando uma sensação sutil, mas agradável. Clover está curtindo enquanto pode. Falei que era uma boa tomar aquele Necta que ela estava com vontade. Olá, cavalinho lindo. Ah, Ranger. Ela também vai dar uma banana da terra para o Ranger. Zomzoa Mugi. Isso. E pelo que ela está vendo, tem outro cavalo ali. E pelo que ela está vendo, tem outro cavalinho aqui. Será que é deles também? Haja cavalo, gente. É cavalo, galinha, galo. O espaço aqui é enorme. Qual é o seu nome, bonito? Dago, dago. Ih, meu Deus. É uma égua. De nome asiático. Não faço ideia. E os galinhos, galinhas e afins estão todos idosos. O que é isso, gente? Vamos alimentar com uva, já que a nossa banana acabou. E pelo visto, a Ian está chamando a nossa menina. E o corvo mimiu. Ai, gente. Ele já veio mimir. Olha isso. Sem dúvidas. Ele, com certeza, entenderia e seria mais feliz aqui. Apesar dos dois estarem juntos há anos, um novo local, um local desconfortável para ele, não seria uma coisa legal. Ele estaria feliz vendo ela todos os dias, mas num espaço confortável para ele. Certeza. E ela vai conversar isso com a Ian, que está chamando ela. Cadê esse homem? Já são uma e quatorze da manhã. Meu Deus do céu. O que será que os pais do Ian devem estar pensando dessa mulher senhora, sem juízo? E mais velha que o filho. Ela conhece o pai do Ian? E a primeira vez que ela entra aqui... Jesus. Só fui falar dele. Ele está aqui, ó. Ela não conhece ele. Vamos te apresentar. O Ian chamou a nossa Clover dentro... O Ian chamou a nossa menina dentro do quarto dos pais. E olha isso. O pai dele está reclamando alguma coisa para a mãe dele. E a mãe concordou. Será que é em relação a Clover? E a Clover foi convidada. E olha isso. O Ian chamou a nossa menina para o quarto dele. Para fazer oba-oba. E o corvo agora ficou entediado de novo. Aqui não tem brinquedo? Gente, não estou entendendo mais nada. A Clover conheceu o sogro e foi fazer oba-oba no quarto do filho. Quer dizer, do quarto do Ian. Do nada. Cadê o quarto dos pais? Onde ela estava? Olha isso. Ela estava aqui quando conheceu o sogro. Que na verdade nem conheceu. Vai conhecer depois do oba-oba. Mulher. Que confusão. Já que depois do oba-oba ela vai conhecer o sogro. E provavelmente ela vai para casa com o corvo. Porque o corvo se ficar aqui. Ela vai ficar... Ele só vai ficar no caso. Quando estiver feliz. Para deixar ele aqui contente. Alegre. Não vai se desfazer dele nem nada. Só vai ter um espaço melhor. Porque ele tem que ficar triste. Ela vai fazer tudo isso amanhã. Tudo isso depois. E a vontade foi feita. Oba-oba feito com sucesso. Mulher. Tu não trouxe essa roupa. Então tu não vai sair daqui assim. Enfim. Eu vou ficando por aqui. Enfim. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se gostar... Enfim. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Capricha nesse gostei. Caso goste. Se inscreva se você ainda não for inscrito. Um beijo e até a próxima aí. Bye bye. E o corvo já está correndo para ir. Se inscreva se você ainda não for inscrito. Um beijo e até a próxima aí. Bye bye. Bye bye.